Oi, amor bonita! Energia boa, tudo bem? Ser de luz, eu espero que vocês estejam muito bem, porque esse é o nosso momento de evolução, de transformação, de conexão. E hoje há pedidos, vamos falar de filosofia, de conceitos do budismo pra te ajudar a ter uma vida mais leve, mais plena. Foi muito pedido lá no Instagram. O budismo, gente, ele é uma filosofia religiosa que tem como objetivo principal alcançar a iluminação e atingir o estado de nirvana. E uma das principais mensagens do budismo é a importância de viver no momento presente. Pois é, nesse momento que somos realmente capazes de experimentar a felicidade e a paz interior. E aqui eu vou dar sete conceitos que são fundamentais do budismo, que nos ensinam a como que a gente pode viver mais no presente. Primeiro de tudo, gente, é aceitar o momento presente. O que é aceitar o momento presente? É reconhecer e estar plenamente presente do que está acontecendo agora. Então você está assistindo esse vídeo, você está consciente. É aceitar a realidade sem julgamento ou resistência, incluindo as emoções e pensamentos que vão surgir. O segundo é libertar-se do apego. O apego, ele é um dos principais obstáculos pra gente viver no presente. Porque quando nos apegamos ao passado ou nos preocupamos com o futuro, a gente perde a oportunidade de desfrutar o momento presente, que é o que temos. O budismo nos ensina a ser mais desapegados e a encontrar a felicidade no aqui, no agora, no momento presente. Em vez de buscar constantemente algo que está lá. O terceiro é praticar a atenção plena, que é uma prática fundamental do budismo, né? Que consiste em você estar totalmente presente e consciente em cada momento. Prestando atenção nos pensamentos, nas emoções, nas sensações físicas, sem julgamento. Através da prática da atenção plena, somos capazes de cultivar um estado de presença e de consciência muito mais profundo. O quarto é cultivar a gratidão. Porque a gratidão é uma poderosa ferramenta que nos ajuda a viver no momento presente. Ao cultivar uma mentalidade de gratidão, a gente vai apreciar mais plenamente as coisas simples da vida. E encontrar a alegria nos momentos do dia a dia. A gratidão nos lembra de valorizar o que temos agora no seu momento presente, em vez de buscar sempre mais. O quinto é deixe de lado o julgamento, gente. Julgamento é uma forma de resistência ao momento presente. Quando julgamos algo ou alguém, como bom ou ruim, estamos nos separando do presente e criando e gerando sofrimento. O budismo ensina a cultivar uma mente aberta, receptiva e aceitar as coisas como elas são. Sem rejeição e sem julgamento. O próximo é desenvolver a compaixão. Compaixão é uma das principais virtudes que é ensinada no budismo. Quando você pratica a compaixão, a gente é capaz de nos conectar intimamente com os outros e com o mundo ao nosso redor. Através da compaixão, podemos aprender a estar presentes para os outros de uma forma genuína e oferecer o nosso amor e o nosso apoio de uma maneira mais significativa. O próximo é praticar o desapego. O desapego é uma prática essencial para estar no momento presente. Nos desapegar das expectativas, dos desejos, apegos excessivos. Somos capazes de encontrar mais liberdade e paz interior. O budismo nos ensina a buscar a verdadeira felicidade interna em vez de depender de circunstâncias. Viver no presente pode ser um desafio num mundo que valoriza a constante busca por mais e mais e a preocupação excessiva com o futuro. Mas adotar esses conceitos que eu disse para vocês é fundamental para cultivar uma mentalidade e um estilo de vida mais consciente, encontrando a verdadeira felicidade e paz no presente. A prática desses conceitos requer atenção, requer dedicação, mas os benefícios são imensos. Ao viver no presente podemos experimentar a sensação de plenitude, de contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Então assim, vamos praticar esses conceitos no nosso dia a dia para a gente viver de uma forma mais feliz, de uma forma mais leve, de uma forma mais significativa. Toda vez que você acreditar que você só é feliz quando algo fora acontece, quando você compra alguma coisa, quando você recebe um elogio ou quando você faz algo novo, você sempre, você vai continuar sendo uma pessoa que tem uma felicidade passageira, ilusória, porque a verdadeira felicidade é encontrar prazer no momento presente. Ah, Thais, mas eu estou aqui, sei lá, sem fazer nada no momento presente. Então observe o seu corpo, as sensações, o sangue correndo, o batimento, respiração, observe a natureza, a gente não consegue enxergar, mas a natureza está crescendo, está movimentando, você está evoluindo. A todo instante estamos mudando, mesmo que devagar, nada é fixo ou permanente. Então você olhar pra vida com esses olhos, né, mais de curiosidade, de contentamento, de compaixão, de gratidão, te traz essa felicidade. O que traz pra gente sofrimento, gente, muita gente com síndrome do pânico, com depressão, com transtorno de ansiedade generalizada, de estar sempre com a mente no futuro preocupada, meu Deus, preocupação excessiva, sendo que no presente não está acontecendo. Ah, não está acontecendo nada demais. Quando eu pergunto a pessoa, eu falo, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, pra você estar se conectando com isso? Olha, agora não está acontecendo nada, mas como já aconteceu no passado, ou seja, eu fui pro passado, mas eu estou preocupada no futuro, estou no passado, estou no futuro, estou no passado, estou no futuro, estou no passado, estou no futuro, você nunca está no momento presente. E no presente é o que a vida está acontecendo. É no presente que você percebe o que está acontecendo dentro de você. Então, assim, tem um retiro, não sei se vocês já viram, fora do Brasil, onde as pessoas ficam vários dias de olhos fechados. Esse retiro é um retiro que você fica 3, 5, 10 ou 15 dias completamente de olhos, você não abre, você usa uma máscara, as pessoas te ajudam pra se alimentar, tomar banho e tudo. Depois que as pessoas tiram, normalmente todas as pessoas que tiram, elas começam a chorar. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer isso aqui, olhar pra fora. Quando eu olho pra fora, eu julgo, eu me comparo, eu lembro de alguma coisa do passado que já aconteceu, ou eu olho pra alguma coisa e me preocupo com alguma coisa do futuro. Quando você fecha os olhos, você se conecta com você, com o seu mundo interior. E aí você começa a perceber e sentir quem é você, o que você está fazendo aqui nesse mundo, quais emoções, o que você quer sentir. Porque se você fechar os olhos e perceber que está muito bagunçado, que está doendo, que não está legal, é aí onde você vai buscar fora a sua felicidade, porque aqui dentro não está legal. Então eu convido vocês a todos os dias fazerem meditação, eu convido vocês a fazerem respiração consciente, a fechar os olhos, mesmo que seja 15 minutos todos os dias. E apenas sentir, estar, existir no momento presente. 15 minutos, você pode todos os dias, eu acho que você consegue esse tempinho, só pra você estar no momento presente. Pra você se conectar com o seu corpo e sentir. Sentir o seu coração pulsar, o sangue correr, seus órgãos funcionando, como está a sua mente. Sem julgar nada, apenas sentir e perceber. E com o tempo você começar a desenvolver mais compaixão com você e com as outras pessoas, e se sentir grato por estar apenas existindo no momento presente. E aí você começa a parar de depender do fora, e você está sempre com a vibração elevada, porque você está sempre bem. Quer atrair coisas incríveis, mas a gente não cuida do nosso interior, e é o nosso interior que está emanando uma vibração pro campo quântico. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje você consiga, nos seus 15 minutinhos que a gente combinou aqui juntos, olha, já estou criando um contratinho aqui entre a gente. É só 15 minutos, hein, Sergilo? Você vai lembrar de mim, é meus 15 minutos com a Thaís. Então são 15 minutos onde você vai cuidar de você, da sua energia, do seu corpo. Você vai estar no momento presente. E eu quero que você perceba essa evolução. O quanto daqui a pouco você vai falar, ai, quero ficar um pouquinho mais, é bom. Nossa, eu estou vendo a vida de uma forma diferente. Então eu posso falar pra vocês, eu já tive síndrome do pânico, já fui uma pessoa extremamente ansiosa. E hoje, ao menor sinal de um pouquinho mais de ansiedade, eu percebo, eu respiro, eu escrevo, eu vou fazer algo pra me trazer de volta pro meu estado normal. Porque eu sei que isso vai bagunçar minha vibração, eu sei que isso vai me deixar mal. E se eu manter esse padrão, vai acontecer como tá acontecendo com a maioria das pessoas. Todo mundo hoje tomando remédio pra tudo, pra ficar acordado, pra dormir, pra tudo. Não que eu tô julgando quem toma medicação, gente, mas hoje uma vida normal seria uma vida sem medicação. Não sei se você tem uma doença crônica que é necessária, mas assim, a gente tem que dormir bem, se alimentar bem e fazer o básico. E o básico, sim, é tão simples, sabe? A pessoa fala assim, mas respirar, tá? Pois é, o simples funciona. Vamos voltar a fazer o que sempre funcionou a vida toda. É cuidar da alimentação, cuidar do sono, respirar, estar no momento presente que é o que a gente tem e sair dessas ilusões. Essas ilusões aqui da terceira dimensão pra gente conseguir evoluir. Eu desejo do fundo do meu coração que uma bênção e uma mágica que você gostaria que chegasse na sua vida há muito tempo. No começo do ano. Eu queria tanto que isso chegasse pra mim lá no começo do ano e não chegou. Mas chega agora. Esse é o momento. Você tem que estar pronto, estar preparado. Apenas recebe essa mágica e essa bênção. Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão. E um beijo de luz e até a próxima. E um beijo de luz e até a próxima.